Você tem estado em dúvidas, em dívidas, em problemas? Ah, minha senhora, mas todo mundo tem. Mas tem muita coisa que a Bíblia diz que a gente não conhece. E o erro nosso é de ser igual essas crianças mimadas, que a mãe faz uma coisa, ah, esse negócio de verdura eu não gosto, isso aqui eu não gosto, fica comendo só uma coisa. Depois o doutor descobre que elas não estão crescendo como deveriam, a mente não está funcionando como deveria, a visão está ruim, porque elas evitavam as comidas. E às vezes uma comida que a pessoa diz que não gosta, parece bobinha, é aquela comida que tem uma propriedade que está faltando na sua vida. Eu lembro quando eu tinha 21 anos, eu e os colegas, nós fazíamos um curso de preparação, então nós tínhamos uma colega que era enfermeira de um médico famoso no Rio. Ele era pediatra, catedrata da faculdade, eu mantive uma amizade grande com ele por causa dela. E ele gostava de conversar com a gente. Ela disse, olha, vai lá mais ou menos assim, depois do almoço, que os clientes dele vão chegar uma hora depois. Aí a gente bate um papo, ele gosta de bater o papo. E nós estávamos conversando, eu disse, ô doutor, eu estou meio cismado de uma coisa que está errada comigo. O que foi? O meu colega todo disse que os dentes cisos já nasceram, o meu nenhum nem aponta. Foi lá, pegou um remédio assim, lembro o nome até hoje, não é você comprar não, hein? Que cálcio não se toma sem o doutor prescrever. Ele disse, toma isso aqui, era uma amostra grátis. Uma semana depois eu estava com os quatro cisos aparecendo. Eu falei, nossa, que remédio poderoso, eu estava com falta de cálcio. E assim muitas pessoas, ah, comigo é assim, a mocinha está com 15 anos, não virou mocinha ainda. Ou está com 8, já está virando, não pode. Está em excesso alguma coisa. Pode ser o caso que uma mãe, uma nutricionista falou comigo, quando eu estava fazendo há muitos anos um programa em Miami, que era, esqueci o nome do, não era Facebook não, é o que eu tinha, que estava milhares de pessoas participando. Periscope, obrigado por ter lembrado. Aí era 11 e pouco da noite, eu senti no coração, estava fazendo, e eu falei sobre a soja, que os homens não devem abusar da soja, que soja tem estrogênio, os homens não precisam de muito estrogênio. O pouquinho nós já temos e tiramos da comida mal. Quem precisa são as mulheres, mas não em excesso. Aí uma nutricionista entrou e falou, disse, olha, eu estou tratando de uma menina de 5 anos, que está desenvolvendo mama, não é aquela gorduchinha. E eu chamei a mãe e disse, o que você está fazendo? Ah, disse que a soja é bom para a mulher, que eu quero que ela seja um mulherasso. Eu falei, não faça isso, você está matando a sua filha. Tudo que ela dava para a filha tinha que ter soja, tinha que ter soja. Então também não pode ser lá nem cá. A palavra de Deus diz que nós devemos agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia. Não é só pelo alimento na mesa, também por ele. Mas pela palavra que fala conosco a cada dia. Mas tem cristão que não abre a Bíblia. É aquele que não vai na cozinha, eu não quero comer hoje, depois está mais do céu, não aguenta mais nada, nem subir uma escada. Você é novo, como é que está acontecendo? Ele não está se alimentando fisicamente, e o cristão não está se alimentando espiritualmente. Veja o que o Etã escreveu no Salmo de número 89, ele que foi o autor, que palavra bonita. Aqui Deus vai ajudar a gente a entender. Ele escreveu assim, Lembra-te, Senhor, do opróbio, da vergonha, da humilhação dos teus servos. Falou demais aqui, simplesmente o que precisava. De falar, ele falou, demais no sentido, não além de, mas sim, foi brilhante o Etã. Deus lembra dos seus servos. Jesus, quando estava na cruz, Jesus era Deus com o Pai. O Pai o abandonou, mas ele não perdeu a capacidade dele. Quando o Pai viu que os nossos pecados estavam sobre ele, virou-lhe as costas. Mas tinha mais coisa que tinha que vir, que tinha que fazer. E tinha que exibir as nossas doenças, nossas enfermidades. Enfermidade, enfermidade se traduz também por fraquezas. E ele deve ter lembrado do opróbio que nós iríamos sofrer na vida, como miséria, escassez, humilhação, pessoas que não dão certo em nada, mas Deus não fez nós para sermos errados. Temos que acertar com Deus para acertarmos. Deus que é a nossa felicidade, Deus que é o nosso bem-estar, a nossa realização, vai ajudá-lo como Pai a se sentir feliz. E nós temos que pensar nisso. E isso aqui foi sem dúvida lembrado que esse salmista escreveu mil anos antes de Jesus ir à cruz do Calvário. Ele disse, Lembra-te, Senhor, do opróbio dos teus servos. Ele sofreu a nossa vergonha. Ele sofreu a nossa humilhação. Nós temos que crer no Senhor e agarrar mesmo e buscar para nós sermos essas pessoas abençoadas. E de como trago no meu peito o escarne, a zombaria de todos os povos poderosos. Aí já está falando da igreja de Cristo, do Israel do passado e nós de hoje. Porque os povos poderosos, até no nosso meio, desprezam o Evangelho. Acho que o Evangelho é para a gente idiota. Para a gente idiota, sabe o que é? É a prostituição, é a corrupção. Porque eles vão dar conta ao Deus do céu e vão para a perdição eterna. Ah, eu estou com duas casas bonitas, ninguém pode saber. Eu comprei um apartamento agora, meu carro é o da última moda. Só viaja aqui, só tem aqui, não sei lá mais o que. E está explorando as pessoas, tirando o dinheiro que é do povo de Deus. Esse cidadão, ele é o mais miserável que existe. Porque vai para a eternidade, ficar no lago de fogo e enxofre, sofrendo para nunca, nunca, nunca mais sair dali. Daqui a trilhões vezes trilhões, de anos vezes trilhões, somado a mesma soma, multiplicado por ela trilhões de vezes. Ele vai estar lá na perdição. Ele disse, lembra-te, Senhor, do opróbio dos teus servos e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos. Com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado e com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Coisa séria, pessoal. Nós precisamos buscar a Cristo mais, viver com Cristo, para nós sermos essas pessoas vitorais. Não adianta ficar só orando. Ah, eu estou orando, estou suplicando, isso é bom que você está fazendo. Mas você tem que fazer mais do que isso, encontrar o seu Criador, receber Jesus como o Senhor da sua vida, ter um compromisso com Ele, adquirir uma Bíblia, nem que seja a edição mais baratinha, que o conteúdo é o mesmo. O que muda é a qualidade do papel, do acabamento. Tem Bíblia de onze reais aí que vai fazer do que isso, sei lá, vinte. Estou meio desatualizado, mas eu sei que sempre fazem umas baratinhas para os mais necessitados poderem comprar e assim pegar a palavra de Deus. Vamos crer no que Deus está falando. Deus quer nos abençoar e Deus vai nos abençoar. Aí ele termina dizendo, bendito seja o Senhor para sempre, porque se lembrou, lembrou, fez a obra e nós só temos que reivindicar hoje em nome do Senhor. Agora nós vamos para Romanos capítulo seis, para a gente comer mais um pouquinho do pão celestial. E depois fazemos oração. Aqui é o apóstolo Paulo falando, ele começa no versículo oito, dizendo o seguinte. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Vamos estudar o que é isso. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus veio, veio em nosso lugar, para pagar o nosso preço. Então nós temos que crer que nós estávamos com Ele na condenação dEle. Na hora que fizeram a crucificação dEle, estávamos na cruz com Ele, antes de nascermos. Deus já tinha colocado toda a humanidade. Não só nós que o aceitamos como salvador e estamos salvos. Mas essa multidão que anda nas coisas erradas, também estava com Jesus. A nossa dificuldade é que nós não estamos tendo a unção necessária para passar para todo mundo esse entendimento. E muitas vezes nós caímos na arapuca das religiões, que é discutir religião. E falar das coisas da nossa igreja. Esqueça isso. Você não tem que falar de você, nem da igreja e ninguém. Você tem que falar da palavra de Deus. E falar do modo que ela é mostrada. O modo positivo. Porque nós, com qualquer sofrimento que ainda não tenhamos sido libertos, estamos atrasados, porque Jesus Cristo já pagou esse preço. Nós já morremos com Ele. Isso significa não ter mais débito algum para o diabo poder tocar em nós. Mas o nosso problema não é com o diabo hoje, é com Deus. Para que a gente possa crer, e quanto mais nós crermos, nós vamos sendo iluminados e vamos chegando perto dEle. E Ele vai dar mais. A quem tem mais se lhe dará. E dando mais para nós, nós vamos ser essas pessoas que Ele planejou que fôssemos. Como Etã orou. E Jesus Cristo, então, lá na cruz, lembrou-se da minha pessoa, da sua pessoa, de todos nós. Isso nós só vamos saber como aconteceu na eternidade. Então, se nós já morremos com Cristo, eu creio que eu morri com Ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer também que com Ele eu viverei. Eu não vou viver fora de Cristo, eu vou viver com Cristo. Eu vou ter essa bênção em minha vida. Então, se eu estou sendo tentado, esses dias, a fazer qualquer coisa errada, eu tenho que parar assim. Não, Deus, eu não quero isso. Eu quero é ser santo. Santo significa ser parado. Eu não quero me contaminar com nada de pecado. Seja esse ou aquele ou aquela, outra coisa qualquer. Não, eu quero sim a bênção do Senhor. Nessa minha procura, na hora que eu falo com Deus e peço, eu já tenho que crer. Porque tudo quanto nós pedimos em nome do Senhor Jesus, o próprio Jesus fará por nós. Então, eu já tenho essa capacidade. Se eu morri com Cristo, eu tenho que crer que eu vivo. Ele diz assim, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Que eu viverei com Ele. Onde está Cristo hoje? A direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não posso falar fisicamente, mas com a minha fé eu estou. E se eu estou sendo tentado por algum mal, seja uma tentação para cometer um ato sujo, ou para sofrer uma doença, ou para fazer uma maldade com alguém, ou fazer uma maldade ativamente ou passivamente. Porque quando eu me intercedo por uma pessoa que Deus coloca no meu coração, e que talvez me ofendeu, e que talvez armou uma armadilha contra mim, eu estou simplesmente desprezando o que Deus está fazendo. Então, eu tenho que servir a Deus e dizer, Deus abençoa tal pessoa. Basta isso. Quer dizer, eu estou tirando o meu coração, essa pessoa tem o direito de se arrepender e ser transformada pelo Senhor Deus. Aí ela vai ser uma pessoa normal, vai ser uma pessoa que vai ter uma mente sadia, que é a mente de Cristo. A depressão dela vai fugir, a tara dela vai fugir. Aquele ódio, aquela fúria, aquela mágoa, aquele desejo de ver alguém destruído vai acabar. Eu quero ver aquela pessoa no meio dos teus santos, te adorando, Deus, glorificando o Senhor. Será a minha realização. Então, eu tenho que pensar, se eu creio que eu morri com Ele, eu tenho que pensar que com Ele também eu viverei, não vegetarei. Eu vou obter sucesso na minha fé. Eu vou obter sucesso nas minhas orações. Eu vou ser uma pessoa que as outras vão olhar por mim e vão dizer, como é diferente das demais pessoas. Uma pessoa confiável. Uma pessoa que podem procurar, que eu vou ter uma palavra para dar. Estou falando eu, estou dizendo você, cada um de nós. Ninguém está excetuado de ser uma benção. Deus não fez essa maldade. Não, eu vou deixar ser assim. Não, Deus quer todos nós da mesma maneira. Ele nos ama com todas as bênçãos, com todo o seu amor, da mesma maneira. Quer você realizado. Agora, o diabo faz com que você se sinta discriminado por alguma coisa, pela sua origem, pela sua situação intelectual, financeira. Esqueça esse negócio. Aqui está tratando de fé. Discriminado, vamos dizer, que você não estudou, os doutores não querem falar com você, que você não fala tão bem com ele. Isso é problema deles. Você está falando com o doutor dos doutores, que é o Senhor Deus, e Ele está mudando você. E você não tem que se acanhar de jeito algum, tem que ir. O próprio Deus já ouviu e já lhe livrou, meu irmãozinho. Essa oração foi respondida. Então, viver agora é desfrutar daquilo que Jesus fez para nós. Aí Ele continua dizendo, Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre Ele. Acabou. E não vai ter domínio sobre mim também, porque eu morri com Ele. Eu estive lá, onde o sofrimento dEle, eu não sofria, mas eu estava no sofrimento dEle. Então, eu morri com Ele. Ele ressuscitou? A Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele. Essa doutrina, Paulo explicou muito bem isso. Então, eu já não morro mais. Então, eu agora, o Diabo já não pode tocar mais em mim. Ele já não pode me oprimir. Ele já não pode fazer com que eu perca uma noite de sono só pensando numa fantasia imunda. Não quero saber disso. Eu falo pensando no Ródigo, quando aquela pessoa que falou mal de mim, que infeliz, ele está precisando da minha ajuda. Eu sou a pessoa que posso levantá-lo, porque ele passou a me odiar de uma maneira suja, prejudicando a si mesmo. E desde o dia que alguém passou a odiar você, ele está sofrendo. Se você não deu culpa, deu causa, e se você deu, peça a Deus perdão. Deus, põe no coração dele, que eu também fui tentado, ou dela, e tira essa coisa. Irmãos, todas as pessoas são aptas para viver em sociedade, viver muito bem, não só na sociedade dos homens, mas na sociedade de Deus, ser cidadão do reino dele. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado, dois mortos, tem bem claro, já não morre. Eu também não vou morrer outra vez. A morte aqui fala espiritual, a separação de Deus. E se eu cair, missionário, não pensa essa possibilidade. Mas se ocorrer, está a primeira de João 9, confessa o seu pecado, porque ele é fiel e justo, para lhe perdoar os pecados, plural, ele é purificar de toda injustiça. A morte não terá mais domínio sobre ele, não vai ter domínio sobre mim. Você fica pensando, eu não sei, um dia eu posso ter uma fraqueza, enquanto aquela pessoa, encontrei aquela pessoa, e disse, oh Deus, bonito, muito obrigado por ter feito as pessoas tão lindas, tão maravilhosas, mas eu já tenho uma, nós dois somos no seu corpo. Então, eu já tenho a minha metade. Não preciso dessa provocadora, ou desse provocador. Eu sou Deus, Senhor Deus. A morte não tem domínio sobre mim. E quem que diz mais Paulo aqui? Esse estudo a gente vai fazer também nos próximos. Escuta que não vai dar para fazer tudo agora. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E a respeito da minha pessoa e da sua? Você crê desse jeito? Eu criei, quando aceitei Jesus, que eu morri para o pecado. Acabou. Sou dele. Não quero saber disso. Mas, não tem mais. Mas, todavia, entretanto, não tem essas coisas, não. Eu estou buscando a Deus. Eu quero Deus. Mais para mim, é mais de Deus na minha vida. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Aí, você morreu com ele. Então, considere isso obra para você. Mas, quando a viver, vive para Deus. Agora, o Paulo vai falar claramente para mim e para você. Não tem uma palavra mais clara do que essa. Versículo 11. Assim, também, vós considerai-vos como mortos para o pecado. Acabou. Considere. Você vai passar pela vida como se o pecado não tivesse. Mas, não dê nem um pouquinho de chance ao inimigo. Seja radical nessa parte. Ah, mas eu só quero ver até onde vai. Não, você já gostou do pecado. Eu sei onde vai chegar. Vai chegar no inferno. E lá eu não vou. Então, considere-se morto para o pecado. Ora, se você vai se considerar morto, para a raiz da doença, da enfermidade, da miséria, dos problemas, por que não vai se considerar morto também para essas doenças que matam, para essas situações imundas que acontecem na vida, que levam você à miséria absoluta, a ficar pedindo ajuda de um parente que nessa hora lhe vira as costas e ninguém quer saber de você. Então, você não precisa disso. Você precisa de Jesus. Se acertar com Ele hoje. Participar da Santa Cê, que hoje vai participar aqui, com fé. sair daqui cheio de bênção e domingo já vir à casa de Deus com alegria para agradecer e para receber mais comida e vir assim, e vir e fazer da sua vida uma aliança com Deus, porque Ele já fez aliança conosco. É só você querer. Deus, eu aceito a minha parte na aliança e quando vier um sentimento que alguma coisa vai acontecer, eu falo, não vai acontecer nada. Eu estou em aliança com o Pai. Ah, mas o seu filho. Não vai acontecer nada. É tu e a tua casa. Eu fiz aliança, a minha casa está. Mas Ele está nas drogas, Ele está na prostituição, Ele está na incredulidade, Ele está aqui e lá. Ele vai vir, porque Ele está incluído em nome de Jesus. Passar a ser positivo, pois conta ter morrido de uma vez por todas, de uma vez morreu para o pecado, mas conta viver e vir para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. É como? Porque você não está morto ainda. Você ainda não está no céu. Ainda você pode cair, mas eu não vou. Eu me considero como morto. Você está vendo? Ainda pode haver tentação. E você fica ligado. Tentação de fazer desonestidade, de dar uma manta, passar alguém para trás, fazer um negócio, escuso com a pessoa, a pessoa depois olhar para o Jesus. Não, eu não faço isso. Eu não preciso disso. Deus é o meu, é o que me protege. Mas quanto a viver, vive para Deus, para as coisas honestas e boas. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Falei que era isso? Paulo aqui foi mais claro, não tem dúvida mais. Ah, o Senhor estava apelando, não, não apelei. Paulo estava falando, estava entre mim aqui. É assim que se aprende a palavra de Deus. Mas aqui o Espírito Santo fez ele registrar a palavra clara. Dois fatos nós temos que fazer. Nos considerar como mortos para o pecado. Eu estou morto. É como se você não tivesse mais vontade. A idade chegou que essas coisas não existem mais. Mesmo sendo um jovem, uma jovem. Sim, eu não vou me considerar apto para essas coisas. Estou considerando morto. Mas vivos para com Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí você vai desfrutar dessa parte boa, que Deus fez, de maneira santa, sadia, e vai ser uma pessoa que vai agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor me tirou da lama, o Senhor me tirou das tentações, o Senhor me tirou de oportunidades para ir para o inferno. Me colocou nas oportunidades para ir para o céu. E eu te agradeço por isso. Ainda tem mais um versículo. O 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não deixe reinar. Nem fazer visita. Vem, você despacha, não quer nem saber disso. Você faz igual um pedreiro, que um dia estava em uma obra da igreja, e ele estava, não, foi na minha casa isso. Estava fazendo uma obra lá, ele estava pregando um sarrafo, aí meteu o martelo no dedo. Ele diz, aleluia, aleluia, aleluia. Poxa, Chico, você leva a martelada no dedo e fica, aleluia. É o diabo que quer que eu falo a palavra? Ele está barrado. É aleluia mesmo. Eu fiquei rindo, igual você riu agora. Olha que homem santo aí, quer dizer, no meio da dor, que devia estar doendo, ele estava dando aleluia a Deus. Amigo, no meio da tentação de aleluia a Deus, eu não vou, não reine, é determinação do Espírito Santo, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer-lhes em suas concupiscências, desejos desenfreados. Em nenhum deles, nem ódio, nem mágoa, nem coisa errada, e aqui, e acolá, tudo que é mal, não vai renar. Em mim vai renar o Espírito de Deus. Aí você será abençoado, e Deus vai transformar você. Amém?